...de Itararé, Rua das Palmeiras, Robert Kennedy, Cigano. Aqui uma viatura nossa entra no primeiro bêbado, outra no segundo e a terceira viatura por aqui, para poder fechar no local onde os indivíduos provavelmente estão traficando, para fazer a detenção desses indivíduos, ok? Os policiais desembarcam e começam uma incursão a pé. Parou, 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 parede, 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 parede. Dois suspeitos são detidos no interior da favela. Só vou ver quem ali. O local aqui já sempre raiz e indenso trafo de drogas. Duas pedrinhas de crack e alguns papelotes de cocaína. E buchas também, semelhante à maconha. Já preparado para a venda? Eu estava descendo correndo do sul, o policial me abordou tranquilão. E por que você correu? Eu desci correndo aqui direto, eu estava descendo da casa da minha tia. Você mora aqui e você anda correndo? Hã, policial. Ou você quando viu os policiais vindo daqui, você correu para lá? Não, policial, não vi policial nenhum. Não viu? Eu saio daquele portão ali e desci correndo. Já foi preso uma vez, ou? Não, só passei por causa de uma dorinha minha que eu estava fumando. Você foi conduzido para o DPJ, eu vou zoar uma vez só, tem certeza? Não, duas vezes por aí. Duas vezes? As duas vezes pelo mesmo motivo, droga? Droga. E a quantidade? Foi uma dó só e um baseado estava enrolado. Você foi preso também? Quantas vezes? Uma, qual motivo? Traço, estava armado, uns 5, 7, você meteu o assalto onde? Onde? Para do canto, estava armado. Revolver, pistola, revolver. Estava sozinho? Mas quanto? Ficou agarrado? Quanto tempo? 43 dias. Uma viatura do nosso do G.A.O. que está baixada devido à perseguição do assalto que teve, tomando um carro de roubo, um assalto da tarde do canto. E certamente quem está dirigindo se divide aqui, que hoje está soco. O outro já que estava com a arma está cumprindo a pena. E esse aqui já tem várias passagens também, então. O tráfico aí, acho que não, todos dois. Lembrando ou não, são meus vizinhos aqui embaixo aqui. Todos os ciganos sabem que o tráfico de droga é direto. 24 horas. Eles conhecem a gente, a gente conhece eles, mesmo assim, né? O tráfico não, senhor, não sou envolvido não, trabalho no lavar jato, senhor. Você é usuário, você é vendedor, você... Eu não quero falar mais com você, não, já avisei. Você me conhece? Eu conheço, conheço, você fica vendendo. Entendeu? Destruindo vários amigos, vendendo drogas por cima e por baixo. E por que você correu da polícia? Não, correi não. Eu desci da casa da minha tia e fui descendo o beco, um trem correndo. E ele estava descendo também. O policial mandou nós para a parede, eu fui. Aí nós estávamos lá embaixo, ele mandou nós botar a mão na cabeça, subir andando. Botaram aqui, agora eu estou esperando, senhor. Acabei de sair da casa da minha tia, se eu for ali, você vai ver. Já sabe o procedimento? Nós vamos lá para cá, eu estou com droga. É? Nós estávamos descendo, senhor. Não, está tranquilo, senão você explica para o delegado. A casa da minha tia, eu sou morador daqui, desde quando eu nascer, eu não vou em preso, não, senhor. Vocês baixaram o dinheiro, eu não tenho droga, porque eu vou custar, eu não sou traficante, não, senhor. Não, não. Não acharam droga, não, então, senhor. Nem dinheiro, quer levar mais. Não, senhor, não sou traficante, não, senhor. Você explica, explica para o delegado.